Pequenos produtores rurais pedem a redução dos impostos aplicados ao setor. Sessão especial homenageia instituições de segurança pública que atuam em Santa Catarina. Programa Lesc Sustentável promove a reutilização da água nas dependências do Parlamento. E edição desta semana do programa SC Nosso Destino é Aqui vai mostrar as belezas da Cochilha Rica, região rural da Serra Catarinense. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Representantes da Associação das Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina estiveram na Assembleia Legislativa em busca de apoio dos parlamentares. O grupo reclama da dificuldade de vender produtos por conta da alta dos impostos e pede a redução das alíquotas aplicadas ao setor. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina, Volmir de Souza, usou a tribuna para divulgar o trabalho da entidade e reivindicar a ampliação de políticas de incentivos para o setor. A ASASC é uma entidade de classe sem fins lucrativos, com 52 associados que representam o segmento agroindustrial das empresas que trabalham com proteínas de origem animal, além de estimular o crescimento de forma cooperada. Hoje nós vivemos não somente pelas questões tributárias, mas muitos dos nossos números, dos nossos resultados, dos nossos abates não são vistos. Nós estamos falando de pequenas unidades agroindustriais e que na sua grande maioria vendem somente no mercado de Santa Catarina. E aí nós temos dificuldades no campo da inspeção para vender para outros estados. Nós estamos num setor extremamente produtivo, apesar da concentração de população mais no litoral, mas principalmente o oeste está longe disso. Nós temos dificuldade no campo da inspeção. Nós somos penalizados tributariamente se nós vendermos o nosso produto industrializado para fora do estado. É inadmissível isso. É mais negócio nós comprarmos animais vivos de outros estados porque tributariamente fica melhor. Então, de fato, o estado não nos conhece. A visita dos associados da ASASC à Assembleia Legislativa também contou com a degustação de produtos de origem animal e com a entrega de moções de aplausos aos 52 integrantes da entidade. Em função do calendário especial adotado pelo Parlamento por conta do período eleitoral, não haverá sessões ordinárias ou reuniões das comissões permanentes nas próximas duas semanas. As atividades parlamentares só retornam após o primeiro turno das eleições. O calendário especial é uma prática adotada pela Assembleia Legislativa desde o início dos anos 2000, sempre em anos eleitorais. Consiste na antecipação para o primeiro semestre de sessões que seriam realizadas nos meses de campanha eleitoral, agosto e setembro, evitando assim prejuízos aos trabalhos legislativos. Neste ano, foram antecipadas sessões nas terças e quartas-feiras no período da manhã, nos meses de abril, maio e junho. Com isso, não haverá sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes nas duas últimas semanas de setembro. As atividades parlamentares só retornam após o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro. E depois do intervalo, instituições de segurança pública que atuam em Santa Catarina são homenageadas em uma sessão especial do Parlamento. Não perca em instantes. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial na noite de ontem para homenagear as instituições de segurança pública que atuam em Santa Catarina. O evento reuniu lideranças políticas e representantes de poderes e órgãos públicos. As instituições de segurança pública que prestam serviços à sociedade catarinense foram homenageadas por uma sessão especial da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com a presença de praças oficiais e outras autoridades públicas. Ao todo, foram homenageadas sete instituições estaduais. As polícias militar, militar rodoviária, civil, científica, penal e ambiental, corpo de bombeiros militar, além de duas instituições federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Hoje, Santa Catarina tem índices de criminalidade muito abaixo da média nacional e a gestão de segurança pública do Estado é considerado o modelo no país. Ela vem num momento ímpar para a segurança pública. Ainda mais que a gente foi reconhecido a nível nacional como o Estado mais seguro do Brasil. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. As forças de segurança estão fazendo um belíssimo trabalho no Estado. Além da gente inovar a nível nacional, a exemplo da Polícia Científica, a gente conseguiu criar algo novo a nível de Brasil, como foi usar um número único nacional através do CPF. Os superintendentes das duas instituições federais homenageadas destacaram a importância do ato como um reconhecimento ao trabalho prestado. É uma justa homenagem a cada policial que trabalha nas rodovias catarinenses e a gente fica muito lisonjeado e muito honrado com essa homenagem promovida pelo povo catarinense. Afinal, a Assembleia Legislativa representa o povo catarinense. É muito bom para a instituição ter esse reconhecimento da importância da Casa Legislativa e a gente vem tentando trabalhar dentro das nossas atribuições com a maior capacidade, o maior número de operações possíveis dentro do Estado de Santa Catarina. Nós já falamos aqui no TVA Notícias sobre o Setembro Verde, campanha instituída por uma lei estadual para promover a cultura da preservação ambiental e da sustentabilidade. E a Assembleia tem um programa específico para isso, o Alesc Sustentável. Na primeira reportagem, apresentamos o exemplo da instalação de painéis fotovoltaicos na sede do Parlamento. Hoje você vai conhecer o programa de reutilização da água. Os novos empreendimentos da construção civil de alguns anos para cá já são erguidos levando em conta princípios básicos de sustentabilidade, como produção própria de energia elétrica e reaproveitamento da água fornecida pelas empresas de saneamento. Com esse espírito, o Alesc Sustentável, programa do Parlamento catarinense, busca economia e melhor aproveitamento dos recursos naturais. É o caso da água, como explica o coordenador do programa. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escagas de banheiros, lavação de jardins, enfim. A água de reuso é todo tipo de resíduo líquido gerado nos processos humanos, que é submetido a formas seguras de tratamento para então ser reaproveitado em outras atividades que dispensam o uso da água potável. E o Alesc Sustentável também comemora mais uma conquista neste mês de setembro. A gente já concluiu 100% da logística reversa, que nada mais é do que destinar qualquer material em desuso, mas que pode ser aproveitável. E hoje tem mais dicas da Defensoria Pública de Santa Catarina aqui no TVA Notícias. O assunto é o direito à educação. O direito à educação é um direito social fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito público subjetivo, indisponível e renunciável. E esse direito à educação, ele abrange o direito à educação infantil, creche e pré-escola para crianças de até 5 anos de idade. É uma obrigação prioritária do município, do seu município. O direito à educação infantil acaba sendo também um direito social ao trabalhador. Aqui englobado, os pais, naquelas situações em que, por conta de uma excessiva jornada de trabalho, acabam tendo que ser fornecida aos seus filhos uma jornada educacional em tempo integral. Essa é uma demanda que acaba sendo muito trabalhada na Defensoria Pública de Santa Catarina, pois há uma frequência ausência de vagas na rede pública municipal, ou então há um fornecimento de uma vaga em creche e pré-escola em localidade distante da residência da família. Ou ainda, não há um fornecimento de vaga em creche ou pré-escola em período integral. Caso você, cidadão catarinense, esteja incluído em alguma dessas situações, você pode buscar a Defensoria Pública Estadual mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para atendê-la. E no próximo bloco, você vai ver um spoiler do programa SC Nosso Destino é Aqui, que nesta semana vai mostrar as belezas da coxilha rica. A gente volta em instantes. A TVA estreia nesta semana mais uma edição do programa SC Nosso Destino é Aqui. Nós vamos mostrar um pouco das belezas naturais, da cultura e da história da coxilha rica, tudo o que faz dessa região uma das mais bonitas e com maior potencial turístico do Estado. Uma das regiões mais bonitas de Santa Catarina está localizada a mil metros acima do nível do mar. São 100 quilômetros quadrados de área rural, com fazendas, rios e vegetação nativa. Quem vem para cá pode desfrutar de belas paisagens, passeios incríveis, além do melhor da gastronomia local. Sejam bem-vindos à coxilha, rica de história, rica de cultura, rica de belezas naturais. Esse amigo meu veio nos procurar para fazer um trajeto, um circuito na coxilha rica. Saindo aqui do painel, município de painel, que para mim é o começo da coxilha, começa daqui para lá, começa os campos de altitude, os campos menos mato, menos arrocário e mais campo aberto. Então a gente tem partida com 16, 17 fazendas que a gente faz nesse circuito de cabal gato. Essa raça veio da Europa, na época da colonização, Martinho Alfonso de Souza, e de lá veio por Álvaro Nunes, cabeça de vaca, que fez a parte de trazer esses animais para o sul do país. O SC é nosso programa. Nosso destino é aqui, vai ao ar amanhã, às duas horas da tarde. Não perca! Bom, e outro programa da TVA que estreou hoje, nova edição, e está disponível no nosso canal no YouTube, é o Mulher em Foco, que nessa semana entrevista os integrantes do grupo de pagode Entre Elas, quatro mulheres de passados distintos, unidas desde 2006 pelo amor à música e à ilha. E nesses anos tem história, né? Essas meninas foram crescendo, 16 anos do Entre Elas, e elas foram para uma carreira aí nacional e também no exterior. E a partir da próxima semana a TVA tem mudanças nos horários da programação. Confira os detalhes. A TVA está com novidades. A partir da próxima segunda-feira, os programas de entrevistas estreiam em um novo horário na programação. Às sete e meia da manhã, para você começar o dia bem informado sobre saúde, inclusão, inovação, entre outros temas de interesse dos catarinenses. Então não perca! Às segundas-feiras, o programa Nossa Saúde apresenta os estudos, ações, tecnologias que impactam na vida e na saúde da população. Terça-feira é dia de conhecer as iniciativas de inovação social e política promovidas por organizações no programa .org. Às quartas-feiras, o Rede de Inclusão abre espaço para projetos que inspiram na promoção da inclusão em sociedade. Nas quintas-feiras, o programa Mulher em Foco mostra o protagonismo da mulher em diversas áreas. Na sexta-feira, o programa Santa Inovação apresenta os projetos, experiências, as pessoas que fazem a diferença nos processos de inovação em nosso estado. Não perca! De segunda a sexta, novas estreias dos programas a partir das sete e meia da manhã, aqui na TVA. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a nossa programação. Uma boa noite para você! Uma boa noite para você!